Boa tarde, Júnior, Ceará, você está de parabéns você ter conseguido, muitas pessoas lutam até agora conseguiram, você está de parabéns ter conseguido a iluminação para o campo do Avante e agora o seu projeto vai para a frente porque já está indo, porque só você tirar as crianças da rua por futebol, você é um herói está de parabéns dentro da Itapoca como um dos melhores técnicos de sub-13, sub-15 você é o cara de Itapoca e agora com essa pedida de iluminação você conseguiu, você é o cara pronto, agradecer a você que está aqui na nossa praça de esporte, nessa tarde de domingo aqui, abrilhantando esse espetáculo de Avante e Vitória agradecer também a conquista agradecer ao prefeito atual, o Felipe Pinheiro que comprou a ideia, entendeu a questão da necessidade nossa e toda a estrutura de iluminação que está sendo cedida aqui para o campo do Avante a partir desse mês de março até o final do mês de março, se Deus quiser sendo executada, agradecer a todos que fazem a Prefeitura Municipal de Itapoca e nosso vereador, Fábio Pires tamo junto, hein? Boa tarde a todos